Essas bolachinhas de fubá tipo broa são deliciosas, fáceis de fazer e não leva farinha de trigo. Faz uma bolachinha dessa, passa um cafezinho bem quentinho e não tem coisa melhor, fica incrível, gente, essas bolachinhas. Elas ficam bem crocantezinhas, sério, só façam que depois vocês vão me agradecer, porque fica muito boa. E pra quem não me conhece, eu me chamo Rose, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário. Assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e ele entrega pra mais pessoas e continua entregando pra você também. Já se você não curte, não comenta, não compartilha, ele não entrega os vídeos porque ele pensa que os vídeos são ruins, sabe? Já que a pessoa não interage ali, ele pensa, ah, esse vídeo o pessoal não tá gostando e ele não entrega pra mais pessoas. Daí o vídeo não tem visualizações e eu fico bem triste. Mas tô sempre aqui, né? Porque eu amo gravar conteúdo pra vocês, tá bom? E agora, bora aprender a fazer essas bolachinhas deliciosas. Então, pra começar a fazer a nossa bolachinha, a gente coloca na travessa a manteiga. Três colheres de manteiga, eu tô usando manteiga sem sal. Coloca aqui, ó, numa travessa, né? Ó, gente, eu coloquei 15 minutos no micro-ondas pra ela ficar nesse ponto aqui, ó, ponto de pomada, né? Que eles falam que ela fica mais molinha, tá? Porque eu esqueci de deixar em temperatural ambiente, aí eu tive que dar uma aquecida. E agora vamos colocar também o açúcar. E agora a gente mistura esses dois, um pouquinho. Pra ficar, pra ficar tipo um cremezinho, sabe? E aí ficou assim, ó. Sabe? Tipo uma pastinha. Fica assim, tá? E agora a gente coloca dois ovos. Bora misturar mais um pouquinho. Pode pegar um barfo também, ou um foizinho, tá? Eu não peguei. Esqueci de pegar, agora eu tô com preguiça de ir lá pegar. Vai ficar assim mesmo. Vou misturar tudo aqui. E ficou assim, ó. Não tem problema ficar assim, porque a gente vai ter que colocar a mão na massa. Então, por isso que eu nem peguei o fuê e nem peguei o garfo, tá? Eu vou ter que colocar a mão aqui, então. É, nem precisa. Nem precisa ir lá buscar a fuê ou o garfo. Deixei assim mesmo. Não tem problema. Ó. Tá? Agora a gente coloca o quê? A farinha de... Farinha de fubá, né? A farinha de milho. Eu tô usando essa aqui mais fininha. Eu tô usando aqui uma xícara e meia de fubá. E agora eu vou só dar uma misturadinha aqui. Já vou colocar também a maisena. E pode colocar junto quatro colheres de maisena. Na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os ingredientes certinho a quantidade, tá? Tanto assim em peso, né? Tipo assim, ah, quatro colheres, uma xícara. E vou deixar também a medida em dramas pra vocês. Já deixo o comentário de vocês pra ajudar no crescimento do canal, tá, gente? Porque se vocês não comentam no vídeo, o YouTube não entrega pra mais pessoas. Isso me deixa bem pra baixo. Mas seguimos firme aqui, né? E aí, ó, mistura tudo. Vai ficar assim mais sequinho mesmo, mas é como eu falei pra vocês. A gente tem que colocar a mão na massa, tá? Então é isso, gente. Eu vou misturando aqui e vou falar os ingredientes, né? Dois ovos, quatro colheres de açúcar, três colheres de manteiga. Aí mistura tudo, né? Depois coloca uma xícara e meia de farinha de milho, fubá. E quatro colheres de maisena. Bem fácil e com pouquinhos de ingredientes, né? Agora a gente tem que colocar a mão na massa. Agora a gente tem que colocar a mão na massa, não tem jeito. Ó, a gente vai amassando até ficar uma massinha bem homogênea. Eu vou mostrar pra vocês já já. Vai misturando, tá? Ó. Vamos misturando bem. É muito, muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Então aqui a gente vai misturando muito bem, ó. Com as mãos mesmo. Pode ser com as duas mãos, eu tô fazendo com uma só. Mas... Ó. Ela vai pegando consistência bem certinha. Essa massa fica muito boa. Fica no ponto bem certinho. Já tá ficando no ponto, tá vendo? Vamos colocar já aqui o fermento. Pra gente não esquecer. Ó. Uma colher de fermento, tá? Eu já ia me esquecendo do fermento. Então por isso que eu já coloquei aqui antes que eu esqueça. Porque... Sabe, né? Cabeça no mundo da lua. Você não esquece. Aí a gente vai misturando, ó. Mistura daqui, mistura dali. Até ficar... No ponto que dê pra gente ir enrolando e colocando na forma. Fácil, né? Muito fácil. E ficou desse jeito, gente, ó. Tá vendo, ó? Não gruda mais nas mãos. Fica perfeita. Uma massinha bem, ó. Bem boa de mexer. Não gruda nada, nada. Parece uma massinha de modelar. Parece muito uma massinha de modelar. Ó. É perfeito. Agora a gente vai fazer bolinhas e colocar na forma, tá? Então eu vou usar essa forma aqui, tá? Eu coloquei papel manteiga nela. O tamanho da forma não importa, gente. Porque pode ser a forma que vocês tiverem. Certo? Então agora a gente vai fazer bolinhas e vai colocar tudo aqui dentro certinho, uma do ladinho da outra. E agora a gente vai fazendo bolinhas assim, ó. Aí a gente pode também, quer ver? Vou mostrar pra vocês, peraí. Pode dar tipo uma achatadinha assim, ó. Ó. E vamos colocando aqui na forma. O tamanho das bolinhas vocês quentecidem. O tamanho da broa, tá? Da bolachinha, no caso. Broa, bolachinha, tanto faz. Isso aqui fica parecido com uma broa, né? Então, tanto faz o nome. O que importa é que fica muito bom assim, com um cafezinho bem quentinho, gente do céu. Vocês não fazem ideia de como isso aqui fica bom. Juro. Perfeito. E vão fazendo, tá? Até acabar ali a massa. Ó. Prontinho, ó. Já coloquei todas as bolachinhas aqui na forma, ó. Rendeu 3, 6, 9, 12, 15 bolachinhas. Ó. E agora eu vou levar pro forno. E já ficaram prontas as nossas bolachinhas de milho. Olha que coisa mais linda, gente, que fica. Olha isso aqui. Perfeitinhas, né? Agora eu vou tirar do forno. Esperar esfriar um pouquinho. Olha, gente. Que fofinhas. E, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fica assim. Solta bem facinho do papel. Olha que linda. Eu coloquei aqui em cima dessa grade pra esfriar um pouco mais rápido. E agora eu vou colocar tudo aqui nesse pratinho. Pra ficar mais bonitinho. Uma florzinha. Tô assim bem bonitinha. Tô assim bem bonitinha. Já tá mais friazinha agora. Olha que linda, gente. As bolachinhas. E agora, bora ver como ficou por dentro, gente, ó. Ó. Que coisa linda. Que coisa linda. Perfeita, né? Fica super crocante. Ó. Fica muito boa. Uma bolachinha pra tomar com um cafezinho bem quentinho. Tudo de bom. Ó. Delicioso. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de deixar um comentário. Se inscrever no canal. E se fizerem, me marca lá no Instagram que eu vou adorar, tá bom? Um beijão pra vocês. E até o próximo. Um beijão pra vocês.